No Congresso e sobre o Judiciário, sobre o aumento no número de vagas do Supremo, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse estranhar a discussão neste momento em que se defende a redução do Poder Judiciário. Ele falou isso agora há pouco no Salão Azul. Vamos ouvir um trecho. Exatamente nesse momento está se discutindo um tema dessa natureza, ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso é, inclusive, incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo. Isso é incoerente com esse discurso, ou seja, pretender aumentar uma estrutura que acabe importando em mais gastos, em mais recursos públicos envolvidos. Portanto, me parece um momento inadequado para essa discussão. Rodrigo Pacheco também falou sobre as pesquisas eleitorais e disse que não se pode desvalorizar o papel desse tipo de estudo e que não é razoável a proposta de penalizar os institutos de pesquisa. Vamos ouvir. O que não me parece razoável, o projeto que eu li na Câmara dos Deputados, é estabelecer que a simples diferença entre o que está na pesquisa e o resultado eleitoral possa constituir um crime de pena de 4 a 10 anos. Isso é inapropriado sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto jurídico. Portanto, é preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer. Então, vamos lá. Obrigado.